Em 1951, desde que eu nasci, era bem difícil, porque era feito tudo com boi antigamente. Foi através do Cicred, junto com o Eloy Lufth, nós tivemos um dia de campo e nós conhecemos uma propriedade que o Cicred já tinha atendido. E a nossa família ficou bastante interessada e a gente focou em tentar fazer também uma propriedade exemplar para os outros. Era bem ruim, né, porque nós tínhamos bastante, dar entre safra nós ficávamos sem pastagem e agora com a Chiefton não. Dar entre safra nós ainda temos a Chiefton. Para nós mudou bastante coisa, até o bem estar da família, porque... Ficou tudo mais fácil, que nem os piqueteamentos. Antes nós tínhamos que levar sempre, todo dia, pegar e fazer piquete, né. Agora não. Cada dia só abre e fecha o aranha. Ah, quando nós começamos o projeto, nós estávamos com bem pouco leite. Hoje nós já, mais que tripliquemos a quantia de produção que nós tínhamos. É que quando nós comecemos, o projeto estava com 220, acho, litro. Que nem agora está 800 e pouco. Nosso foco é aumentar mais a produção. Através do Cicred deu essa motivação para nós e eu decidi tocar a propriedade. Porque foi que nem eu falei para eles, né, eles deram uma luz para nós e nós tivemos outra visão da propriedade. A maioria das pessoas, acho que não tem essa visão, né. Mas, através do Cicred, foi que nem Down Norte para nós. Para nós, na verdade, foi muito gratificante eles olharem para nós e acreditarem em nós. Porque nós nunca esperávamos que nós fôssemos estar com tudo isso hoje. Música 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 Amém.